Pelo jeito o Fluminense vai mexer, hein? Tem bola lá pra dentro da área, desvio de cabeça! Gol! Anderson, número 15! Apareceu pra estrear, e como é bom estrear fazendo um gol, hein? 25, segundo tempo! Abre o placar o Fluminense em volta redonda! 1 a 0 pra cima do Voltaço! Outra vez a gente vê no desvio de cabeça na pequena área, ali no primeiro poste! Olha só o Anderson desviando pra dentro do gol e abrindo o placar pro Fluminense! Bola foi pro Fred, olha a chegada perigosa, Araújo dominou, vai fazer o dele! Gol! Wellington, número 18! Recebeu na entrada da área, colocou na saída do Douglas, mal entrou! Com menos de um minuto ele fez! 29, segundo tempo! Fluminense começa a fazer os gols, mesmo no segundo tempo, mas tá fazendo! Olha o lance outra vez! Foi o Wellington Nem que recebeu, né? Ele acabou de entrar! E aí eu fiz uma confusão danada, porque o Araújo tava ali do lado dele, olha! Agora a gente tá vendo por outro ângulo o momento que o Wellington Nem recebe, domina e marca! Lédio Carmona! A jogada começou com o Fred, um toque de calcanhar, pareceu o Bruno fazendo o passe e a chegada rápida, um deslocamento muito rápido! Um jogador que tem muita essa habilidade e essa rapidez! Mais uma vez, levantamento agora foi bom! O Wellington Nem recebeu do Edinho! Fred dentro da área, Araújo tá chegando! Fez a finta, colocou de esquerda, tentou a sobra, pintou o Araújo! GOOOOOOOL! Araújo, número 28! Agora sim é o Araújo, olha! Recebeu na pequena área, tocou na saída do goleiro e fez o terceiro do Fluminense! Três pro Fluminense! Zero pro Volta Redonda! Agora foi ele, Lédio Carmona, recebeu ali embaixo, tocou na saída do goleiro, ainda teve um toquezinho do Fred pra resvalar de cabeça, olha só! Jogada do Wellington Nem, né? Fred acabou não alcançando e Araújo veio por trás da defesa, faz o gol, né? Outro que entrou muito bem, as mudanças do Abel também foram decisivas nesse segundo tempo. E o Araújo é o artilheiro do Fluminense na temporada, né? Fez o gol na estreia e fez outro... Mais uma vez a gente viu ali o gol do Araújo.